Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira com mais tutorial para o canal Visão Tech BR Galera, hoje neste tutorial irei demonstrar, após alguns pedidos, como subir algum arquivo para o Google Drive usando o navegador Chrome e também como criar o link para compartilhar por lá, beleza? E é isso galera, ah, se possível galera, compartilhem este vídeo, se não forem inscritos no canal se inscrevam marquem as notificações, dê o seu like se gostar do vídeo e é isso aí galera, vamos lá Estou aqui na área de trabalho, vou pressionar G para ir para o Google Chrome Vou dar um Enter Vou diminuir um pouco a velocidade do leitor, que está um pouco rápido É, e aqui eu vou dar um Tab, né? Documento, banner marco, banner clicável, botão recorrido, Google Apps Vou dar uma barra de espaço aqui Clicável lista, agastável link pesquisa, agastável link maps, visitado agastável link YouTube Agastável link play, agastável link mail, visitado agastável link drive Drive, né? Vou no aplicativo do Drive Bara de endereço e pesquisa, edição, postui autocompletar CTRL mais ele Selecionado drive.orgli.com Barra, drive, barra, drive, barra, drive, documento, principal marco, tabela, dollars, institute, account, link, drive Aí tem que procurar a opção aqui, meu drive Link, drive, busca, marco, clique, botão de menu, submenu, opções de pesquisa Botão pesquisar no Orgli Drive Botão de menu, recorrido, submenu, pronto para o modo offline, clicar, clicável, suporte, botão de menu, configurações, botão de menu, recorrido, submenu A opção meu drive Logli Apps, botão recorrido, conta do Orgli, visão, novo botão de menu, meu drive, botão de menu, recorrido, submenu Eu tava navegando com a letra B, né? Você vai navegando com a letra B que você vai achar o botão meu drive, né? Meu drive é bom, meu drive Barra de espaço Expandido, menu, submenu Aí você desce com a seta Aqui no caso ele entrou no modo de foco, né? Automaticamente ele entra Aí tem nova pasta Upload de arquivos, né? Dá um Enter Aí abre essa janelinha aqui do explorador de arquivos do Windows Você dá um Shift Tab E vai procurar o arquivo, né? Que você quer subir Eu vou pegar aqui de download mesmo Vou pegar um arquivo pequeno Não vou pegar arquivo grande, não Modo de exibição de itens lista Ontem grupo expandido Documentes não seleciona Semana passada Máquios Mojave 10 Comprovante de residência Parte 2.p3 de 246 Tipo de item Arquivo JPEG Dimensões 580 Comprovante residência Parte 1.nb07618 Amostra.pdf 5 de 246 Marque certo questões de concursos públicos V1.nb07 Marque certo questões de concursos públicos Marque certo questões Esse APK aqui do Marque certo É... Dá um Enter Meu Driven Cogli Driven Cogli Chame Maximizada Fazendo upload de um item Fazendo upload de um item Botão minimizar Botão fechar Clicável iniciar Dupload Botão cancelar tudo Gráfico arquivo desconhecido Marque certo Acho que já foi feito o upload Acho que já foi feito Filho upload Marque certo questões de concursos públicos V1.0 Botão mostrar localização do arquivo Aí você vai aqui Botão mostrar localização do arquivo Enter Localizando Descartar Meu Driven Cogli Driven Documento Desconhecido Meu Driven Cogli Driven Documento Principal marco Tabela Marque certo questões de concursos públicos V1.0 4 APK Aí aqui você... Pra compartilhar Você tem que dar um Enter novamente aqui Onde você foi pra localizá-lo Entre os arquivos que estão No armazenamento do Drive Mostrando o visualizador Aí ele vai mostrar o visualizador Marque certo questões de concursos públicos V1.0 Aí você pode ir navegando Ou com a seta ou com o tab aqui Botão anterior Botão próximo Principal Marco nenhuma visualização Botão fazer Don't load Botão conectar mais aplicativos Aí você tem que descer Procurar a opção Conectar mais Lista de apps Regiões Direct link Reclode Drive to Maior Barra de ferramentas Abrir com botão de menu Fazer don't load Mais ações Botão de menu Recorrido submenu Botão mais ações Barra de espaço Expandido Menu submenu Aí você desce até Mostrando o visualizador Diálogo Botão Mover para Adicionar Renomear Detalhes Gerenciar notificas Abrir uma nova janela Denunciar abuso Compartilhar Compartilhar Dá um enter Mais ações Botão de menu Recorrido submenu Compartilhar diálogo Compartilhar com pessoas E grupos Região Tabela Adicione pessoas E grupos Caixa de combinação Recorrido Possui autocompletar De tabel Em branco Em privado Aí eu vou dar um tab Lista de pessoas Com quem este item Está compartilhado A uma pessoa Ou grupo Enviar feedback Para o Google Concluído botão Copiar link Título nível 2 Botão Aí a opção aqui De copiar link Aqui que você vai Deixar público Para poder as pessoas Baixarem lá Aí tem que mudar O modo de visualização Copiar link Região Mudar para qualquer pessoa Com link Botão Mudar para qualquer pessoa Com link Barra de espaço Copiar link Botão Permissão atualizada Ó Você já Permissão atualizada Você já permitiu Beleza As configurações Estão desativadas Para copiar link Região Copiar link Botão Aí agora você vai Em copiar link Link copiado E por exemplo Se eu quisesse colar Lá no No WhatsApp Né Ou em outro Qualquer outro local Aí eu vou abrir O bloco de notas Aqui Iniciar janela Pesquisar janela Caixa de pesquisa Bloco de notas Aplicativo Pressione ad Sem título Bloco de notas Editor de texto De colar HTTPS Barra HTTPS Barra Barra Drive Ponto Rorli Ponto Com Barra Fili Barra D Barra 1 S3 S Calça Flour L C C P D T G K V C Z F Beleza E é isso Galera É simplesmente isso Né Bem um tutorial fácil Rápido Né Pra Instruir a galera Aí Como Fazer Para Subir Um arquivo Para o Google Drive Pelo navegador Chrome Né E também Como Criar Um link Que seja Compartilhável Né Para qualquer Pessoa Fazer o download Do arquivo Do seu Drive Beleza E é isso Galera Né É Gostando do vídeo Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Marcos de notificações E É isso aí Fui Tchau 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 Obrigado.